Pai do Povo Escondem as escuras Muitos dizem que tem casa graças a esse PT Outros dizem que tem terra e que vão enriquecer Mas é tudo um grande engano Tudo faz parte de um plano feito para enganar você Acabaram com a saúde e promoveram a bandidagem Até as nossas crianças botaram na fuleiragem Criaram um tal Kitty Gay Transgredindo a própria lei que Deus fez A sua imagem Inventaram o tal Dupac Para enricar as empreiteiras Obras superfaturadas Tornaram-se corriqueiras Ferrovia Norte e Sul nunca saiu do papel Disseram que era mamona Que ia ser o novo céu Inventaram o tal Pré-Sal Tudo para fazer o mal E girar o carrossel O pobre que era empregado Com casa financiada Carro novo Roupa nova Até comida importada Sem saber que era o patrão Que perdia o próprio chão Para a rasteira ser dobrada Porque para eles ganhar Quem nunca teve o que tem Foi criado outros impostos Sem ter pena de ninguém Faliu quem dava o emprego O pobre ficou de arrego Deu calote na casa Tirou a carne da brasa Vendeu o carro de estouro Perdeu o dente de ouro Tirou o filho da escola Começou a pedir mole E levar chibata no couro Por isso eu digo a você Pode me crucificar Mas eu vou desabafar Fora PT